Vamos lá moçada que o Fandango vai e continua Mais ou menos desse jeito Agora com músicas inéditas Do tio Pinho que vai cantar uma música cantando pra minha terra Peça atenção meu povo querido E eu vou cantar da terra onde vim Sou missioneiro e não nego a raça Eu sou dos pagos do meu severi Sou missioneiro e não nego a raça Eu sou dos pagos do meu severi Eu tô vivendo em terra de espanto e a minha terra eu não me esqueci Eu tô vivendo em terra de espanto e a minha terra eu não me esqueci Eu qualquer hora ensino o meu fim Vou ler a perna lá pro severi Eu qualquer hora ensino o meu fim E vou ler a perna lá pro severi E vou ler a perna lá pro severi E vou ler a perna lá pro severi E vou ler a perna 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 pro severi Eu tenho orgulho de fazer essa letra e abrir minha sanfona e cantar pra ti Eu tenho orgulho de fazer essa letra e abrir minha sanfona e cantar pra ti Eu tenho orgulho de fazer essa letra e abrir minha sanfona e cantar pra ti Eu tenho orgulho de fazer essa letra e abrir minha sanfona e cantar pra ti